Uma mulher de 45 anos ficou ferida depois que uma caminhonete invadiu a casa dela no centro de Campestre, no sul de Minas. Segundo a polícia militar, a condutora da caminhonete, uma jovem de 23 anos, contou que parou com o carro ligado na frente da casa dela. Ela disse que acionou o freio de mão e desceu para abrir o portão da garagem. Neste momento, a motorista percebeu que o veículo começou a descer a rua. Ela teria tentado entrar no veículo para fazer com que ele parasse, mas a caminhonete acabou atingindo o corpo dela e invadiu de ré a sala da casa da vítima. Bem, de acordo com a polícia militar, a moradora da casa estava deitada no sofá no momento em que o veículo invadiu a residência. A caminhonete atingiu o móvel e ela ficou presa embaixo do veículo. A mulher foi resgatada por populares e por uma equipe de socorristas. A moradora da casa e a motorista do veículo tiveram escoriações leves. Elas foram encaminhadas para o pronto-socorro para exames complementares. A casa teve diversos danos, mas de acordo com a polícia militar, aparentemente não há dano estrutural. A defesa civil foi acionada para vistoriar o local. A perícia da polícia civil também foi acionada. O proprietário da caminhonete e marido da motorista providenciou a remoção do veículo. A caminhonete estava devidamente registrada e licenciada. A condutora é habilitada e não havia ingerido bebida alcoólica.